Vidraçaria e Box Líder, aqui você vai ser muito bem atendido, campeão do atendimento. E olha, aqui você tem Box Incolor, o campeão de vendas, a pronta entrega pra você. Tem janela de vidro temperado, também a pronta entrega. Sem contar que tem espelhos, potinholas e ainda em vidraçamento de sacada, gente. 99% de vedação, diminui totalmente o barulho e ainda tem segurança pras crianças. Forma de pagamento? No cartão, no cheque, tem ConstruCard. Você que pode usar também pelo BNDES e financiamento pelo Santander. Aqui, na Fundadores 2600, telefone 3621-6915 e 3622-4180. Vidraçaria e Box Líder, qualidade e atendimento em primeiro lugar. Pra você que tá reformando e construindo, é só passar aqui e fazer o seu orçamento.